Oi gente tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui entrando dentro da mata agora pertinho da chácara está descendo lá no rio vamos ver lá como que é ver o rio mostrar para vocês conhecer lá o pedacinho né que fica aqui próximo da chácara da gente se inscrevam deixem o seu comentário deixem o like digam né se vocês gostam desse tipo de conteúdo de conhecer os lugares novos diferente gente deixa seu comentário forte abraço vamos lá conhecer o rio junto com a gente e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meia hora que eu tô aqui, nem beliscou, tá ventando muito, tava muito clarinha, só traíra não tá bom não. Eu vou subir lá pra cima e ficar com os meninos lá. Vou guardar as coisas no carro e eu vou descer lá onde a Nani tá. O carro já tá logo ali. Viu, tá ventando muito, não dá pra pescar não. A água é muito clarinha. Tá no carro. Tomar banho? Tem alguma raia por aí? Não, ele faz uma torta de suculir. Não, ele faz uma torta de suculir, faz uma lacraia. Gostoso, hein? Tá pra acampar, ó. Dá pra acampar e ficar sentado dentro da água. Deixa eu ver. Ah, chumbada. O que você pode aí? Você vai levar a argila? Você vai levar a argila? Você vai fazer o que, Cargila? Tentar conhecer alguma coisa. Tentar conhecer alguma coisa. Olha aí... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL